Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje nós não temos receita, tá? Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco do trabalho do meu esposo, tá? Macau, aqui da Metalúrgica M1000, tá bom? Bora para o vídeo! A espécie da esmeralhadeira para esmeralhar solda de trilho de trem. Essa que eu estou confeccionando aqui, vai com o cliente aí, a empresa Vipé. Uma empresa que eu já trabalhei nela há muitos anos, fui até chegar a supervisor nela. Da vinha de construção, né? Vai virou. Aí eu recomendou essa... Está com uma obra em Natal. Lá no trem. Aí eu estou fazendo essa... Das esmeralhadeiras. É para esmeralhar solda do trigo. Solda de trigo de pão. Eu estou pintando ela aqui, na cor padrão da empresa lá, que é azul del rei. Aí depois... Está os destaques aqui de vermelho, os pontos necessários, né? Quarto de articulação, vamos ver. Depois eu mostro ela montada e já esmeralhando de novo, ok? Valeu, tchau. O canal é... Veroca Variedade. A minha esposa. Já. M1000, viu? Filmando aí a máquina que o Macau fez aí, a lixadeira M1000. Veroca Variedade. 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 Porque o espaço do trilho é curto, não tem como a máquina andar em cima do trilho Mas quando ela for fazer o lixamento na solda, ela vai ter espaço Show de bola Macau Bom pessoal, então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo Bom, se você gostou do vídeo não esqueça, deixe seu gostei Compartilhe nas redes sociais Ative o sininho para receber todas as notificações E se inscreva no canal, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição do vídeo Vou deixar o e-mail, tá bom? Da Metalúrgica M1000 Beijo, tchau, tchau